No outro dia eu comecei a discutir com Deus, falando que a minha vida estava uma porcaria, e que estava tudo ruim, e na hora que eu falei isso, na mesma hora eu ouvi uma voz na minha cabeça. Então pra gente começar aqui, vamos começar aquilo que a gente tinha combinado, e a gente contar um pouco, né, sobre a gente, um antes e depois, né, de conhecer sobre a lei da atração e tudo mais. Vamos começar pelo Gamonal, que é a estrela da noite aí. Fala pra gente como é que é o seu antes e depois aí desse conhecimento que você adquiriu, Gamonal. Cara, é muita coisa, daria pra ficar, e eu fiz até um vídeo sobre isso, contando um pouquinho do que eu atraí pra minha vida em relação a isso. Mas não só o que eu atraí foi importante, uma das coisas que eu acho que mais faz diferença na nossa vida é a expansão da consciência que acontece quando você descobre isso, quando você descobre que é o criador da tua própria realidade. Cara, isso mudou tudo. Eu tinha uma vida, não tenho vergonha nenhuma de falar, uma vida muito sofrida, muito... não que ela fosse, mas eu achava que era. Isso tem que ficar muito claro, que não importa o que acontece com você, o que importa é como você vê o que acontece com você. E isso é que faz toda a diferença no ponto de vista que nós enxergamos a vida. E eu enxergava a vida de uma forma pessimista, com raiva, revoltado da vida, porque eu me colocava como vítima, eu me colocava como coitadinho. Então eu achava que os políticos roubavam, por isso eu não tinha dinheiro, que as pessoas... que o Brasil não tinha cultura, por isso eu não gostava da minha música e tal. E eram vários aspectos nesse sentido que faziam com que eu não prosperasse. Quando eu descobri sobre a lei da atração, através do filme, do livro, O Segredo, ali foi a primeira vez que falaram assim, poxa, existe a possibilidade de você comandar a sua própria vida. Cara, foi literalmente aquela imagem do YouTube, eu falei, o quê? Espera aí, então eu que estou lascando a minha vida? Porra, fantástico. E aí começou ali a fluir, mas eu não entendi o filme, eu não entendi o livro. Ainda ficava puto, não sei se na época vocês tiveram isso também. Falei, porra, estão falando o segredo, o segredo, o segredo, mas não diz qual é o segredo. E depois de ver 300 vezes depois o vídeo, cara, eles falam o tempo todo. Mas eu não tinha consciência para enxergar. Então quando a gente vê um vídeo como eu fiz hoje, e eu sempre comento, veja o vídeo umas 30 vezes. Porque todas as vezes que você assistir, você vai captar uma coisa que eu disse que não captou na primeira vez. Toda vez que nós vemos um vídeo ou um livro de alta qualidade, além de você perceber uma coisa no livro ou no vídeo que você não tinha percebido, você percebe uma coisa em você que não tinha antes. Porque neste momento agora, você adquiriu a primeira informação, sua consciência expandiu. Agora você consegue ver mais coisa. É como se tivesse um buraquinho aqui por onde eu vejo a vida. Aí eu li um livro. Aí eu li de novo. Eu li outra vez. Uau, eu já consigo ver mais coisas, sabe? E isso vai expandindo a nossa consciência ao ponto de você compreender outras coisas. E depois, com o tempo, acontecem coisas que expandem mais a sua consciência e você fala assim, Uau, agora eu entendi aquilo que o Gramanal falou há dois anos atrás. Entendeu? Porque as coisas vão fazendo sentido e vão se encaixando. Quantas vezes eu vejo no vídeo e de repente dava um insight, algum comentário do Misael, do Fabrício, eu falei, ó, ligou com uma coisa que eu aprendi com o Bob Proctor, com o Tony Robbins. Falou com nada a ver, sabe? E de repente falou, Ah, entendi. Agora eu entendi. Depois de ver o vídeo, 300 vezes. Entendeu? Então, é muito importante rever porque cada nível de consciência que nós temos vai fazendo a diferença de acordo com o que você repete, ok? Mas depois que eu vi o vídeo e que expandiu a minha mente um pouquinho, que eu falei assim, pô, existe a possibilidade e eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida, então. E aquilo ali expandiu e eu comecei a trabalhar isso. Nesse momento eu comecei a visualizar como eles ensinam lá e comecei a fazer algumas técnicas que eu não tinha ideia como funcionava e então eu ia fazendo do jeito que eles explicavam. E o livro é muito raso nesse aspecto. Eles não entram em detalhes tão profundos em vários aspectos porque a ideia ali não era ensinar exatamente você a utilizar a lei da atração totalmente, mas expandir a sua consciência e mostrar que existe a lei da atração que nunca tinha sido falado de forma pública e aberta como foi o livro e o vídeo daquele jeito que foi maravilhoso, né? Pra mim, a Honda mereceu os bilhões que ela ganhou porque mudou a minha vida, mudou totalmente a minha vida. Nesse momento eu comecei a expandir, fui fluindo algumas coisas, eu atraí a esposa, a mulher da minha vida hoje exatamente do jeito que eu queria, fazendo os exercícios do jeito que era ainda. Só que além de atrair ela assim, também aconteciam coisas ruins, porque eu não sabia equilibrar a minha frequência vibracional, então eu ficava extremamente feliz com algumas coisas e de repente o pêndulo vinha e me dava uma porrada e eu, aí isso com dinheiro também, ganhava muito dinheiro, muito dinheiro, num dia só, ganhava muita grana. Pra mim era muito, é muito relativo também. Tem gente que às vezes ganhar 10 mil no dia é muito, 100 mil no dia é muito, 200 mil no dia é muito, então pra mim aquele valor foi muito dinheiro pra mim porque não faturava, tava sempre na pindaíba, né, não sei se vocês conhecem essa expressão, tava sempre ruim das coisas. E eu comecei a atrair situações e coisas que foram trazendo pessoas, que foram trazendo situações, circunstâncias, que foram levando a coisas, mas tava sempre voltando. Então, a saúde também acontecia a mesma coisa, em todas as áreas da minha vida, a lei da atração funcionava, só que voltava. Sempre acontecia algo que detonava. Eu falei, pô, mas que merda, acontece tudo tão lindo, tá tudo bem, eu ganho uma grana boa, de repente me lasca tudo, o que que tá acontecendo? E na época que eu conheci, não tinha o YouTube do jeito que a gente tem hoje, eu não gostava de ler, eu achava que não gostava de ler, hoje eu já li 107 livros, mas eu achava que não gostava de ler, porque eu não sabia estudar. Eu achava que estudar era ler, e não é. então eu achava que não gostava. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar revoltado com a lei da atração, e aí eu fui meio que parando, sabe? Ao invés de continuar, porque dava certo. Então eu fui atraindo um monte de circunstâncias e coisas maravilhosas na minha vida, a mulher da minha vida, carro, casa, tudo assim, sabe? Uma coisa atrás da outra. Só que foram acontecendo um monte de coisas que a gente vai ficando baqueado e a gente não quer sofrer, cara. Sabe? A gente fica querendo eliminar o sofrimento. E eu fui largando isso pra lá e fui ficando rabugento. Eu fui ficando revoltado da vida, com a vida, com a lei da atração, com tudo. E eu não queria mais perder tempo pra ficar pensando naquilo. O negócio é trabalhar duro e vou ganhar uma graninha que seja, sabe? Não adianta eu seguir meu sonho. Meus pensamentos foram tudo assim, cara, tudo ficando ruim. As pessoas acham que quando a gente começa tudo é lindo, né? Deu tudo certo, a lei da atração funcionou, fiquei rico. Oh, do nada. Foi assim. E aí, com o tempo, foi surgindo YouTube, com o tempo eu fui tendo mais acesso a livros, com o tempo fui surgindo cursos, eu comecei a fazer trocentos cursos, mas antes de começar isso aconteceu uma coisa comigo. Eu quase morri. Eu quase tive um troço lá, eu não sabia o que era, achei que era um infarto. E aquilo me deu um choque emocional, um impacto emocional, do qual eu agradeço a Deus o tempo todo por ter quase morrido. Porque aquilo fez eu acordar e ficar puto. Porque a minha vida estava uma merda. Então, aquilo me fez ficar revoltado e tomar uma atitude. Entendeu? No outro dia, eu comecei a discutir com Deus sobre a minha vida, falando que a minha vida estava uma porcaria e que estava tudo ruim. e na hora que eu falei isso, na mesma hora, eu ouvi uma voz na minha cabeça. Era a minha própria voz, mas como se eu estivesse falando. Falar assim, a sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? Cara, isso mexeu muito comigo. Primeiro, por estar ouvindo uma voz que não era eu falando. E segundo, por eu não ter ideia do que era a vida. Que foi o que me levou a estudar a vida e escrever o livro Segredos da Vida e montar o mapa vital do qual eu fui mapeando cada coisa que eu estudava. Então, eu descobri que existiam princípios, que existiam leis, além da lei da atração que eu tinha ouvido lá. Eu descobri que existem leis dentro do relacionamento, de um esquema sistêmico, do sistema de cada pessoa. Existem leis. Eu descobri que existem regras e leis dentro da saúde. E eu descobri que existem quatro áreas na vida apenas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. cara, e aquilo foi expandindo a minha cabeça e foi interligando. Quando eu fui fazendo um mapa mental, que eu chamo de mapa vital, que é o mapa da vida, eu fui mapeando absolutamente tudo ali. Quando eu fui mapeando isso, eu fui compreendendo como funcionava e descobri que tudo começava através dos princípios. E os princípios, no caso, vinham antes das leis, que é o que a maioria das pessoas estudam, são as leis. Mas existem sete princípios que comandam aquilo tudo. E eu comecei a utilizar isso e uma coisa começou a vir atrás da outra, maravilhosa. E eu comecei a perceber a questão do ritmo do universo, como ele funciona. Por que que toda vez que eu me dava bem, vinha alguma coisa e aquela frase, e sorri mesmo que daqui a pouco você está chorando. E é verdade. Por quê? Porque a gente não domina as nossas emoções. Ou seja, não domina a nossa vibração, que é gerada pelas nossas emoções. Então, se você não domina as suas emoções, você não domina o pêndulo. Porque a gente brinca com pêndulo, não existe um pêndulo, mas fica fácil de compreender, né? Quando você usa o pêndulo. E eu comecei a atrair absolutamente tudo na minha vida de bom. Para começar por esses dois caras fantásticos aqui, que para mim são como meus irmãos. e tudo, cara, minha vida ficou espetacular. Vou resumir isso aí, porque senão eu vou ficar aqui contando, tá? É muita coisa. Então, vocês veem que o resumo já foi, né? O senhor resumou aqui. Quase que eu tenho que falar, calma, galera, calma. Três horas depois. O cara que tem o dono em si, não é bucha, né? Não é? Se largar o microfone na frente ali, vai embora. É perigo. É perigo. É perigo.